Lembra da história do Vandrian que a gente recebeu lá o e-mail e que a gente conseguiu fazer aquela vaquinha e tal? Muito bem, você lembra que a galera começou a doar o dinheiro e a nossa ideia é que a gente ia fazer um que ele vinha para ficar três dias, né? Mas aí falando com a mãe dele e tal, foi melhor a gente definir para ele vir num dia e voltar no mesmo dia, porque senão ele ficaria muito ansioso e aí não ia conseguir dormir porque ele ia ficar... Então o que a gente pegou? E aí eu descobri falando com ela no WhatsApp que, olha, o pessoal está ligando aqui também e aí a gente está pegando esse dinheiro e a gente está juntando para comprar um computador. Aí eu peguei, opa, beleza. Aí repassamos o chapéu e conseguimos comprar um computador para o menino. E por que eu estou gravando? Porque está aqui. Muito bem. Eu quero que você... Você chegou chutando, né? Eu quero que você, por favor, abra isso bonitinho, abra. Já instale o software para ele, o Cerato DJ, o Cerato Intro que vem no USB 2. Já instale, deixa tudo bonitinho, vê se está tudo funcionando, porque ele não sabe do computador. Mas era ideal que nós já deixássemos tudo prontinho para ele, beleza? Zero bala, beleza. Missão, suímos. Vamos aqui e vai. Está feliz? É. A gente vai na loja de som, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ele guarda aquela scacha de som. É. Porque o dia inteiro vem aquele tipo de som. Que só ensina montanhas e faze a scacha. Gostou, Vânia? Oi, Adriana! Oi! Tudo bem? Oi! Você já conheceu a Santa Efigênia? Oi! Aê! Você gostou dela? Oi! Gostou? Hã? Queria saber que eu sou urbano. Ah, eu sou urbano? Muito prazer, proxamina! Aê! Aê! Quer conhecer tudo? Opa! O jeito dele é esse. Quer segurar eles? Aê! Aê! Aonde que você quer ir? Aê, Vânia! Aê, Vânia! Aê, Vânia! Aê, Vânia! Aê, Vânia! Aê, Vânia! Bonitas coisas aí! Vânia, ele tem bastante risco lá, ué! Vânia, o que você gostou da Santa Efigênia? Você gostou do sol ou da luz? Piscando, ó! Aê, Vânia! Aê, Vânia! E o presente? Eita, você gostou da iluminaçãozinha? Aí, ó! É! Hã? E dançou! Achei legal? Você quer... Vamos, vamos, vamos comer? Primeiro? É! Vamos comer ou não vamos? É! É! Então, ó! Tem um montão de gente que ajudou a gente a me fazer, você me passar pau. Você queria me passar pau? Você queria? Sim! Você... Aí, um montão de gente falando assim... Cadê o caré? Cadê o caré? Cadê o caré? Cadê o caré? Ali é você? Ali sou eu! Olha lá, olha lá, olha lá! Ali o irmão tá um pouco bravo ali, olha lá! Tá vendo lá? Ah, ele todo dia tá assistindo o vídeo! É? Ah, é? Ele entrou no site? Nossa! Ficou doidinho! Ficou doidão! Muito bem! Olha só! Postamos recentemente, né? Aliás, postei na minha rede pessoal, rede social pessoal e também na rede do Doidance sobre um grande garoto chamado Vandrian de 16 anos, que mora em Rio Claro, interior de São Paulo, e que tinha o sonho de ser DJ e também visitar a Santa Ifigênia. Rapidamente nos mobilizamos através do Doidance, através de alguns amigos e a gente conseguiu viabilizar o sonho do Vandrian de vir a São Paulo visitar a Santa Efigênia e aí a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra agradecer as pessoas que colaboraram, as pessoas que ajudaram, daqui a pouco eu vou falar o nome de todo mundo aqui, tem pessoa que pediu pra não se identificar, então eu vou falar só o primeiro nome exatamente por uma questão também de satisfação, né? A gente que se responsabilizou ali por passar o chapéu então nada como mais justo de fazer aí esse agradecimento a todos vocês, e o Vandrian, ele você consegue ver imagens aí, ele se divertiu a beça aqui, chegou aqui no equipamento tá tocando, ele tem uma noção bacana de tempo, é que hoje ele veio com muita ansiedade mesmo, então eu quero, eu falei que ia falar os nomes então, Dani, você pode trazer o primeiro então é o seguinte, Leonardo, Alex, Márcio Gerson, Gentil, Xande Alexandre, Kiki, Kleber Rafael, Paulo, Fabrício e Maurício rapaz, tem mais um valor aqui que eu não sei nem de quem é, mas obrigado porque eu esqueci, eu esqueci de anotar mas melhor, mas melhor até mais do que a menos então muitíssimo obrigado, ajuda de todos vocês contribuíram, então é o seguinte o que que eu falei lá, o equipamento de DJ, a BAM, já ia sortear então traz aqui, por favor, um controlador esse aqui é um controlador seu, Vandrian que você vai levar pra tua casa agora, o Edifier deu aí, ó Edifier deu uma caixinha de som pra você agora vai fazer um som agora, hein, cara aí que legal, ó, Edifier, muito obrigado pelo presente, então esse aqui é um presente surpresa que a senhora não sabia mas o Vandrian já vai levar o computador já já vai levar o computador já computador novinho, a gente tava ali é, o que que ele falou? Obrigado aê, de nada obrigado, Denis ele vai pro Lab Club tirar uma foto lá na cabine dá um abraço aqui, cara dá um abraço aqui, meu aí gostou de tudo aí? hã? gostou do computador? gostou? gostou de tocar? então toca mais um pouquinho pra nós aí vamos tocar, Vandrian vai lá, Vandrian pra você tocar, toca aqui isso, é bom tá aí, ó ah, bem ah, bem tá aí ah ah ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? Não, 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 não.